E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? É... PagSeguro, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, essa notícia é muito bacana, hein? Pra quem é cliente já da PagSeguro, beleza? Ao invés de você ficar só falando coisas boas da PagSeguro para seus amigos que é comerciante ou trabalha por conta, né? E quer ter uma maquininha, pergunta sempre pra você, a maquininha é boa, dá algum erro, você recebe sempre o seu dinheiro normal, não dá nenhum problema. Aí você sempre dá a informação que ela é muito boa e não cobra aluguel, né? Você paga só uma vez, o produto é seu, você só paga o serviço, que é a taxa de transação dos cartões, né? Então além de você ficar só falando coisas boas dela, a PagSeguro inovou, hein? Tá premiando vocês, como? Vamos lá, deixa eu entrar aqui na minha conta, né? Olha aqui, já estou na minha conta, mas dá lá daqui embaixo. Indica PagSeguro para um amigo e ganha até 60 reais. Oh, o prêmio é bacana, hein? Se indica pra um amigo aí, comerciante, pra um amigo seu que trabalha por conta, o que você pode fazer? Vamos lá. Para cada amigo que você indica e comprar uma maquininha, você ganha até 60 reais. Bacana, hein? Vamos lá, indique já. Ah, pessoal, também vou deixar meu link aqui na descrição do vídeo, da PagSeguro indicando amigos, beleza? Vamos lá, indique a PagSeguro para seu amigo. Para cada amigo que você indicar e comprar uma maquininha, você recebe um bônus de até 60 reais. Aqui está o link, né? Você copia o link, você manda para o meu amigo onde? No WhatsApp, no Facebook, no Messenger, você manda para tudo que é lugar. E para todos os seus amigos, né? Que ainda não tem a maquininha da PagSeguro. E você pode estar ganhando até 60 reais. Olha, você não vai ficar só de boca falando, você ainda vai ser premiado pela própria PagSeguro. Essa dica é muito bacana da PagSeguro, hein? Você ainda não vai falar só coisa boa, você vai ser remunerado por isso, beleza? Aí está a dica, ok? Você pode ficar, olha, ganhar dinheiro só de falar, fazer propaganda. Você vai estar recebendo por propaganda da PagSeguro, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. PagSeguro, fui. Sapaco segura, hein? Vou virar garoto propaganda dela, hein?